eu e e aí o rei Mercury sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo e isso aqui ó a chamar cumbira e hoje eu jeito zúca com o vídeo do servidor de sky continuando o vídeo né eu acabei de jogar o modo conexão então ПB já tô gravando outro já e esse daqui é a ponte que eu vou jogar com vocês aqui, e eu vou aqui, um versus um, só pra mostrar, oi, tudo bom? Estou gravando uma da salva, meu Deus, bora! Ué, cadê o moleque? Ué, entrei, entrei, Ué, eu não queria mais nada, ué, o cara caiu agora, eu venci, ele abandonou a partida, ah, eu não queria, então, o jogo é praticamente assim, você tem que invadir a base do outro, e entrar naquele buraco lá, aquele buraco estranho aqui, ó, e pra, né, obter os pontos, tem que fazer isso, vamos um versus um de novo, então, como ele abandonou a partida, e caiu com o MVP, já era, aqui, então, vamos avançar, ele não pode deixar ele também entrar no seu buraco, que aqui é fogo no buraco, ai, 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 nossa, matei ele, mas eu caí, ai, nossa, ele vai entrar, Ah, ele entrou, felizmente eu não vou conseguir, mas é assim, você não pode deixar entrar no seu buraco, ai, eu vou, eu vou, vamos, 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 ó, ele me derrubou de novo, ai, também derrubei ele, ó, ele construindo, ai, ó, não constrói não, querido, não constrói não, vai, vai, ai, ai, ah, ele entrou de novo, é, eu sou muito ruim, eu sou muito ruim em tudo, ele vai ganhar, mas, é, praticamente é isso que é o jogo, sai, ai, ele morreu sozinho, ai, ai, vai, 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 ai, delícia, delícia, Ué, ele tá parado lá, ai, vai de novo, ai, ele me matou bem na hora, velho, essa peste, e aqui não, vai pro vídeo mesmo, Ué, ele se jogou, ai, ai, entrei e falou, meu irmão, Ó, eu caí sozinho, ó, ele também caiu, nossa, eu caí dentro do buraco junto com ele, você acaba de pular através do seu portal, aproveita a merda, eu vou escuro, caiu também, vou com o picaretão, bem, Mano, não acaba, que hora que tá crevendo é isso? Ele me dá pra pôr também, Nossa, já vou pôr de novo, nossa, Pai, 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 O que é isso?